Boa tarde, meus amores. Hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim e eu acho isso super importante, acho que todo mundo deve fazer. Tirar um tempinho pra cuidar de você, do seu corpo, relaxar, desacelerar um pouquinho também. É que essa correria do dia a dia, às vezes a gente esquece que a gente tem que se amar, se curtir, parar um pouquinho, né? Desacelerar, olhar pra si mesmo. Então hoje eu escolhi esse dia e eu quero passar uma dica pra vocês primeiro e depois vou mostrar tudo que eu vou fazer hoje pra vocês. Uma das coisas que eu mais gosto é cuidar da minha pele, porque a gente se sente bem mais segura, melhor, quando a pele tá com um aspecto bonito, tá lisinha, tá firme. Então eu vou indicar pra vocês um creme que eu já uso há um tempo, que é o creme da Michelle Marques, que ele ajuda muito no aspecto da pele. Além da hidratação, gente, o creme ajuda a prevenir e a amenizar as estrias, que a gente se sente às vezes um pouco inseguro, um pouco incomodada. Então quem quer melhorar a aparência da pele, eu super indico o creme da Michelle Marques. Prontinho, já estou a caminho da minha tarde. Relax, olha quem eu trouxe comigo. Melhor do que cuidar da gente, tem que cuidar da gente com os amigos, arrasei. Olha que delícia, acabei de chegar. Eu e a Camila, olha que lugar mais lindo, gente. Ah não, a gente merece um dia, né? Ó. Prontinho, todas as ideias no papel. Tô vendo a novela. E agora eu vou fazer uma jantinha, bem simples, prática, porque essa hora da noite não dá pra inventar na cozinha. Hoje eu vou fazer um amalete verde. Vou fazer com dois ovos. Peguei tudo verde que tinha na geladeira. Brócolis, abobrinha e couve. Piquei bem pequenininho. Vou fazer no azeite, vou temperar com sal rosa e um mix de pimentas. Eu vou colocar tudo aqui no bol. Vou misturar e vou temperar aqui. Não vou pôr mais sal depois, só vou deixar tudo temperado aqui. Vou bater e colocar na frigideira untada com azeite. Coloquei na frigideira em fogo baixo. Vou tampar, porque o objetivo é cozinhar. Essa frigideira aqui não tem tampa, mas eu peguei uma tampa emprestada da outra panela e tá tudo certo. Lembrando de ficar de olho sempre pra não queimar.